Fala, galera! Belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal do Ciência e Brisa. E no vídeo de hoje eu queria compartilhar algumas reflexões no tópico da relação que existe entre como a gente lida com a nossa vida acadêmica e nossa saúde mental. Então, basicamente, é um vídeo sobre estudos e saúde mental, pela perspectiva de um professor universitário que trabalha lecionando disciplinas no curso de Engenharia Mecânica para alunos de graduação e pós-graduação há muitos anos e que também foi alguém que passou por vários estágios dessa trajetória acadêmica, desde a graduação até o doutorado, enfim, e que tem algumas visões sobre o tema para compartilhar. Mas antes de entrar nos assuntos do vídeo de hoje, eu queria fazer um convite para vocês para vocês se inscreverem aqui no canal do Ciência e Brisa e também divulgar que a gente agora tem essa parte mais interna ainda do canal, que são os membros do canal, num modelo clube de assinatura com benefícios exclusivos que eu criei para tentar não só patrocinar o canal, mas também para ter um contato um pouco mais próximo com algumas pessoas que apoiam mesmo o Ciência e Brisa. E lá tem vários benefícios, enfim, já gravei alguns vídeos falando sobre isso aqui no canal, então se te interessa, vai lá e também vire membro do Ciência e Brisa. Dito isso, vamos para o assunto do vídeo de hoje, que realmente é o que mais interessa, que é essa relação entre como a gente lida com os estudos e nossa saúde mental. Esse é um tema que eu acho que é difícil da gente trabalhar, porque tem várias facetas, e eu vou tentar falar sobre alguns aspectos dessa relação. Primeiramente, a questão do estudo. O estudo é uma prática de uma atividade humana muito natural, muito intrínseca, é o próprio princípio de funcionamento da consciência humana, então estudar é uma atividade natural dos sapiens, isso desde que a gente é a gente, e quando eu falo estudo, é no sentido de uma prática de uso regular da nossa mente, então atividade intelectual, visando a expansão da nossa consciência. Então quando a gente pensa por essa perspectiva, o estudo é uma coisa meio que natural dos sapiens, e ele é, na verdade, uma virtude, uma grande virtude da espécie, porque o estudo nos possibilita transformar a nós mesmos. Então é uma coisa muito humana o ato de estudar, e a gente já teve relações com esse assunto ao longo da história da humanidade muito diferentes da relação que a gente tem com os estudos hoje em dia, vendo uma sociedade capitalista, num país como o Brasil, no século XXI, nessa era de redes sociais, etc. E muitas vezes essa relação meio que quase que sagrada, ela vai se contaminando pela forma que ela vai chegando pra gente. Eu escuto relatos de alunos com problemas de saúde mental atribuídos ao excesso de carga horária, e essa ansiedade que vem junto com as provas, e esse medo de reprovar, e essas reprovações que aparecem mesmo, e essa autoestima que vai ficando lá embaixo, e essa vinculação de um senso de valor próprio que está atrelado ao desempenho acadêmico. E eu sinto que esse espaço sagrado que é a universidade, que poderia ser a coisa mais linda do mundo, um lugar em que pessoas vão ali só pra aprender, de repente ele está contaminado com uma energia muito negativa, e aí você tem alguns pontos de luz ali dentro, de pessoas que estão tentando fazer o seu melhor ali, apesar dessa energia negativa que permeia o meio acadêmico, que eu acho que tem muito a ver com a forma como as coisas meio que funcionam um pouco na nossa sociedade, e que tem uma complexidade muito maior, na verdade, do que o próprio princípio de função da universidade em si. Isso tem a ver, o mercado de trabalho faz uma pressão pra que as emendas sejam de uma certa forma e abordem certos assuntos, então existem pressões de todos os lados pra que a universidade forme profissionais pro mercado de trabalho, além de bons cidadãos, para com seus semelhantes, então é um lugar de formação moral, em tese, que eu acho que tem muito pouco esse viés, infelizmente, e é um lugar também que você vai ter uma formação também profissional. Mas tem um aspecto que eu acho que é muito maior do que tudo isso, que é o tanto que você vai se transformar no processo de buscar se aprimorar numa certa área do conhecimento, tem um negócio de autotransformação que acontece e com um potencial muito bonito pra que as pessoas que frequentem aquele ambiente tenham essa possibilidade de se transformarem nas melhores versões de si próprias, por meio de um espaço destinado a essa finalidade, um lugar no mundo de hoje em que as pessoas vão ali só para aprender é quase que um milagre. Tudo tem uma finalidade muito utilitarista, eu tenho que produzir, consumir, expandir, enriquecer, ir atrás de dinheiro, então é uma coisa que é uma pressão muito grande que na verdade não está associada a uma transformação interna. é uma pressão muito grande para o que está fora, é produzir, é consumir, é expandir, é crescer, e essa questão de olhar para dentro e trabalhar a si próprio seria, na verdade, um dos aspectos mais fundamentais do lance do estudo, mas não é o que acontece. Então eu vejo muitos alunos às vezes que entram num curso de engenharia, que é o meu caso, fiz engenharia mecânica, e muito animados e muito empolgados em quererem aprender coisas novas, eu quero fazer um avião, eu quero projetar um foguete, eu quero entender como as coisas funcionam e chegam com um certo encantamento juvenil para começar o curso e de repente se deparam com uma estrutura que é tanta carga de trabalho e tanta prova e tanto trabalho e tantas horas de aula e tanto tempo de dedicação exclusiva àquelas atividades, tendo que apagar incêndio o tempo inteiro e resolver problema difícil o tempo inteiro e com o prazo apertado. Então, de repente, esses jovens se deparam com um estilo de vida meio que necessário para operar nesse modelo de estudo que começa a gerar problemas sérios de isolamento social, de um estresse muito grande, o cara fica sem dormir, tem insônia e aí tem uma pressão também da família e de repente o cara vai e falha numa prova, então aí a autoestima vai lá embaixo e ele sente pior que seus colegas e uma coisa também que tem a ver, eu acho, um pouco com essa coisa das redes sociais, assim, sabe? O ser humano, ele tem um lance que ele é um ser muito social. Macaco é um bicho que vai e fica catando piolho do outro, assim, para treinar habilidade social, porque ele tem que saber dar carinho, dar afeto, mostrar que ele se importa com o outro ali, para também ter essa possibilidade de ser amparado pelo outro, porque o bando é mais forte do que aquele cara sozinho. Isso a gente é primata, então a gente herdou isso muito forte, né? E com as redes sociais, a gente está treinando as habilidades sociais não com a pessoa real, assim, mas com o que ela projeta para o mundo, né? Então a pessoa faz uma seleção do que ela vai expor e é uma seleção que ela vai tentar expor o seu melhor sempre, o que é muito irreal, porque é na vulnerabilidade que a gente se conecta de verdade, porque é na possibilidade de não ser aceito pelo bando, que o valor de ser aceito é importante, porque pode ser que não seja aceito. Então, porque você tem essa vulnerabilidade, quando existe, o retorno é real. Se você já soubesse que seria aceito, ser aceito não é uma coisa que vai te impactar. Então é na vulnerabilidade que a gente se conecta de verdade, e nas redes sociais não tem vulnerabilidade, todo mundo é muito foda e lindo, etc. Então mostra aquilo e se a gente treina a interação social nesse modelo, a gente vai perder a habilidade de interagir socialmente. Então eu vejo, por exemplo, que quando eu fiz engenharia mecânica, isso há muito tempo atrás, eu entrei na UNB como aluno de graduação em 2003, com 17 anos de idade. Eu estou com 38 hoje em dia. Então tem 21 anos que eu entrei na UNB e eu nunca mais saí da UNB, porque fiz a minha graduação lá, mestrado, doutorado, e passei por todos os estágios de professor substituto, assistente, adjunto, etc. Então meio que entrei e não saí mais. Então tive muita vivência naquele contexto. E naquela época, eu lembro que a minha turma de graduação era uma galera muito unida e que a gente meio que se uniu naturalmente. Não foi um lance forçado, foi meio que acontecendo. eu acho que era uma geração que de repente se percebeu ali, todo mundo meio que lascado junto no mesmo barco, sabendo que teria que enfrentar um curso muito difícil e que se a gente fosse sozinho seria mais difícil ainda. Então a gente meio que formou laços muito profundos de amizade logo no início e a gente tinha muito essa prática de estudar junto mesmo. e era uma coisa muito bonita porque não tinha competição e eu acho assim, não tinha também essa coisa de querer transmitir para o outro uma falsa ideia de si para parecer melhor do que realmente é. Sabe? Tinha uma troca muito honesta nesse sentido. Então a gente, por exemplo, quando tinha matérias que eu era bom, ou que eu gostava mais, porque nem todas as matérias do curso você vai gostar também, tem essa questão. Então vai ter matéria assim que está lá que você não vai ter muita afinidade, mas tem que passar por aquilo porque entende-se que aquela matéria é importante para a formação, sei lá, de um engenheiro mecânico. E aí também para definir se isso é um parto, assim, enfim, não quero nem falar sobre esse assunto porque já me gera ansiedade. Então existe aquela emenda, tem matérias que você não gosta, então você não vai ser muito bom naquela matéria. Então, quando eu era muito bom numa coisa, eu me disponibilizava a ensinar para os meus colegas que não eram tão bons naquela coisa, aquele assunto. Nisso, eu reforçava o meu entendimento sobre aquele assunto, então era ótimo para mim como revisão, como estudo. E eu ensinava para um monte de amigos e era bom para eles também. Naquelas matérias que eu tinha menos, assim, gosto, que eu não queria ficar horas vendo livro e tal, eu combinava com um amigo que iria fazer isso por mim, que eu ia dormir na casa dele e que ele ia me explicar a matéria inteira da prova e que seria isso. E era sempre assim, não tinha esse lance. estar se aproveitando de mim porque era muito orgânico a coisa como girava. Então, todo mundo ia muito bem. Todo mundo se ajudava muito. E aí era legal porque a gente se reunia. Como é que era o processo? A gente pegava, por exemplo, termodinâmica. Aí, eu gostava muito de termodinâmica. Então, eu pegava o livro lá que tinha didático e lia todos os capítulos sobre os assuntos que iriam cair na prova. Lia teoria, lia com marca-textos, sublinhava, tentava entender de onde que vinham as coisas, lia todas as deduções de todas as fórmulas que ele usava para chegar a um certo ponto. Se tivesse uma dúvida, eu ficava ali até entender, consultava, entendia tudo. Fala assim, cara, estou seguro disso. Resolvia alguns exercícios, assim. Beleza. Dormia na casa de um brother, explicava toda a teoria para ele, fazia um sumário, dava uma aula mesmo, assim. Nisso, ia reforçando. O moleque ia fazendo pergunta e a gente tinha um bate-papo muito legal, assim. Tinha vezes que tinha, às vezes, quatro, cinco, né, moleque junto, assim, e isso gerava um debate riquíssimo de ideia. Mas se eu fizesse isso, o que aconteceria? E se eu fosse um astronauta que estivesse lá em cima e, de repente, abre meu traje, como é que essa pressão lá fora que é vácuo ia interagir com o meu corpo? Por sei lá, a gente discutindo pressão, assim, né? O que aconteceria? Eu iria evaporar como esse astronauta? Então, tinham elucubrações sobre possibilidades, assim, do que aconteceria se eu aplicasse aquela lei que geravam discussões interessantes e um certo fascínio mesmo pelo assunto. Depois a gente resolvia exercício e ia para a prova e todo mundo ia bem. Então, esse aspecto, assim, da colaboração, de estar um na casa do outro e tal, eu sinto que isso foi se perdendo, assim, ao longo do tempo e eu tenho sentido, assim, os estudantes mais isolados ali dentro, né? As turmas com menos consistência mesmo, né? A minha turma, por exemplo, entrou, assim, uma galera e a maioria se formou, assim, no tempo certo, né? A gente foi meio que junto no fluxo, fez todas as matérias juntos do curso, praticamente. Então, a gente tinha ali uma convivência muito intensa e tanto isso foi uma coisa importante para a gente que até hoje a gente passa o Natal junto e a gente se formou em 2007, né? Então, tem aí, sei lá, muitos anos e a gente ainda tem essa frequência, né? Uns moram no Rio, uns moram no Nordeste, a galera meio que deu uma espalhada, tem um que mora na Suécia, mas a gente ainda se vê, né? Quando a galera vem aqui para Brasília, que é onde estão as famílias, de onde a gente meio que saiu, a gente se encontra, né? Então, isso gerou uma união muito grande entre a gente e foi muito mais fácil, né? Então, eu acho que essa questão, assim, do cooperativo, né? Da coisa que tem um senso de comunidade, isso transforma tudo numa coisa que é difícil, uma coisa muito mais fácil, né? Então, eu acho que esse é um resgate importante a ser feito. Eu não sei, assim, eu sinto que falar sobre esse tema, ele abre na gente algumas portas de entendimento para que a gente possa, inclusive, ressignificar a nossa própria relação, assim, com os estudos, né? Porque, ao mesmo tempo, em que dependendo de como você se relaciona com aquela área da sua vida, isso vai ser algo muito traumático, muito difícil, ou poderia ser também maravilhoso, assim, emancipador, construtivista, e, sei lá, lindo, né? Então, depende muito de como a gente interage com isso. É claro que existem pressões, que a gente tem que tentar fazer um esforço para jogar ali dentro, né? Mas eu acho que a gente também tem, assim, a possibilidade, assim, como alguém está passando por aquela situação como aluno mesmo de graduação e está ansioso e tal, de compartilhar isso com os colegas, de expor isso, né? É na exposição da vulnerabilidade que a verdade aparece e o outro fala, cara, eu também sinto isso, pô, então bora estudar junto, velho, tá? Então bora. Até para ir também perdendo um pouco dessa timidez, eu sinto também os alunos hoje um pouco mais tímidos também, assim, né? Então, gente é muito importante, assim, eu falei esses dias aqui, fiz um vídeo falando sobre as minhas impressões em relação ao show do Roger Walters, né? e falei desse lance, assim, né? People, né? O Sid Barrett, o primeiro vocalista do Pink Floyd, antes de enlouquecer, segundo o Roger Walters conta, assim, a última palavra que ele falou para ele foi People. Então, gente, é muito importante, assim, então, dito isso, eu queria, então, encerrar esse vídeo de hoje e agradecer, assim, pela paciência de escutar essas elucubrações que, na verdade, não tem roteiro, assim, tem mais um sentimento e, no coração, um conjunto de ideias e um desejo de manifestar, assim, do que uma lógica muito precisa. Então, agradeço a paciência e a gente se vê no próximo vídeo do canal do Ciência e... Brisa!